Olha, outra forma bem comum que a rapaziada aí do lado de lá está usando para se comunicar conosco é a interferência eletromagnética nos nossos aparelhos. É como interferências metálicas, sabe? Ruídos metálicos nos sons do telefone, rádio de carro. Às vezes, do nada, entra essa interferência. É um som metálico, uma interferência metálica, que é uma interferência eletromagnética mesmo. E, geralmente, quando isso acontece, é para te alertar ou para ratificar algo que você esteja falando, como se ele dissesse, é isso mesmo. Já aconteceu várias vezes comigo, no outro dia aconteceu também com uma amiga. Ou, então, para avisar que você está falando muito naquele momento, você precisa ter o teu autoconhecimento, saber o que você está fazendo, que chamou a atenção deles, que eles conseguiram se comunicar daquela forma para te chamar a atenção, na verdade. Então, fique esperto.